Música Feche os olhos Esta noite quente Há um cheiro no ar Que me transporta Liberta-me Faz-me viajar Tu pelo No alto Toda cega Olhar É tocado Pelo mar A flor Pela perfumada Que na noite Faz-me sonhar A flor 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 E vejo a lua a sorrir No santo belo, no alto da serra Onde o olhar é tocado pelo mar A flor, beba-te fumada Que na noite faz-me sonhar A flor, beba-te fumada A flor, beba-te fumada A flor, beba-te fumada Amém. 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 Amém.